Super Minas, com vocês, junto a gente faz mais. Olá, bom dia, bom dia! Chega pra cá porque tá começando mais um domingo da alegria, da esperança, da mudança de vida. E você que ajudou a salvar vidas hoje, concorre hoje. Deixa eu respirar a 400 mil reais! E olha, eu queria te desejar um bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, Nayara, bom dia pra você, bom dia pra você que já tá ligadaço aqui no Super Minas. E ó, 400 mil é hoje, porque nessa semana a gente preparou o sonho da casa própria. Cadê, Mineirinho? Entra aí com essa casa, Mineirinho! E ele não vem sozinho não, Marcelo. Além do seu sonho da casa própria, tem quatro motos, muito dinheiro. E tem o Super Minas mais uma semana te convidando pra fazer o bem e mudar de vida com a gente. Compere aí! E você, já comprou o seu Super Minas dessa semana? Porque chegou a hora de sair do aluguel! Domingo tem uma casa e ela pode ser sua! E ainda, 40 sorteios dos giraminos e quatro motos Ronda Start! Compre nos pontos de venda, site ou aplicativo. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar, né? São quatro motos, 40 prêmios em dinheiro... E a casa dos seus sonhos! Tudo isso no próximo domingo! Vem mudar de vida, vem! Vem pro Super Minas! Vem pro Super Minas, 10 reais, dupla chance de ganhar e domingo que vem a gente pode estar te ligando e dizendo que você vai realizar o sonho de ter a sua casa própria. Não perde tempo, não! É isso mesmo! Bora começar esse Super Minas desse domingo pra lá de especial. Tá na hora de apresentar a nossa mesa auditoria que vai estar aqui acompanhando todos os nossos sorteios. Eu quero dar bom dia pro Nilson Rezende, da RR Auditores Independentes. Bom dia, Nilson! Bom dia também para Felipe Braga, representante da nossa mesa auditoria. Bom dia, Felipe! E bom dia para Bruno Roberto, representante da Capemisa Capitalização. Bom dia, Bruno! Bom dia! Nós estamos autorizados a começar a primeira etapa do Gira Minas, Nilson? Autorizado, Marcelo! É isso aí! Tá na hora da gente trazer 10, 10 giraminas no valor de mil reais! Olha aí! Iniciando a primeira etapa do Gira Minas! Agora são 10 prêmios de mil reais! Chega pra cá, sul de Minas! Vamos com tudo! É a primeira etapa do Gira Minas que tá iniciando! E eu começo falando 67.143. Quem é? É o João Paulo! Ele é de Poços de Caldas e ele comprou lá na Annalise, que fica no Mini Mercado Garcia. Bom dia! Beijo pra Poços de Caldas! Tá chegando agora 123.538. Quem é que tá levando? É o Saulo! Saulo! Ele é de Carmópolis, Cosmópolis, São Paulo! Deve ter vindo aqui no sul de Minas! Tá passeando aí! Comprou em Pouso Alegre! Pronto! A pessoa não era do sul de Minas, mas veio aqui, provavelmente no feriadão, comprou um Super Minas e ganhou! 566.486. É o Paulo Alves! Ele é de Cabo Verde, mesa auditora! E ele comprou com a Patrícia Vila Nova! Parabéns! Alô, Cabo Verde! Bom dia! Olá, Patrícia! Pé quente! 36.459. Quem é que tá levando? Agora é a Sabrina, de Pouso Alegre. Ela comprou com a Heloísa Helena. Alô, Pouso! Um beijo pra Pouso Alegre! Bom dia pra todo mundo! 643.482. Tô falando agora do Jorge. Ele é de Conceição da Aparecida e ele comprou lá na Casa de Ração. Parabéns e bom dia pra Conceição da Aparecida! É isso mesmo! Prêmio pra todo lado do sul de Minas, né? 143.811. Quem é que tá levando agora? Vamos conferir! É o Wagner! Ele é de Conceição da Aparecida! Estive lá fazendo carreato! Olha que bacana! E comprou com a Jane Souza! Levamos sorte pra lá, hein? Duas consecutivas! É pé quente! Conceição da Aparecida começando com tudo nesse domingo! 582.066. Tô falando agora do João. Ele é de Alpinópolis e ele comprou? Eduardo Ai! Isso! O que que é na frente? Mesa auditor Alpinópolis e é posto de caldas também? Ele meio que identificou, deixou certinho pra gente! E olha que legal! O Eduardo Ai já levou muitos prêmios pra Alpinópolis! É pé quente lá! 21.091. Quem é que tá levando agora? É o... É a Maria! Ela é de Nepomuceno e comprou com o Mercadinho do Sol Alho Nobre! Um beijo, Nepomuceno! Bom dia! Simbora com tudo o penúltimo, Jirá Minas, da primeira etapa! 511.230. Agora eu tô falando do Francisco. Ele é de três pontas e ele comprou lá na banca do... Aleides! Alcides! Muito obrigada, Mesa Auditora! Parecia um, é! Tava cortadinho ali! Mas eles ajudam a gente! Vamos lá! 656.852. Quem é que tá levando esse último da primeira etapa? É o André de São Sebastião do Paraíso e comprou no Ateliê Edi Costureira! Muito bom! Finalizamos agora a primeira etapa do Jirá Minas e é hora da gente te convidar pra conhecer a Santa Casa! Simbora! O que nos leva a fazer o bem? O amor pelo próximo? O crescimento espiritual? A valorização da vida? O que nos motiva de verdade? Não importa o motivo. O que importa mesmo é a gente saber que viemos ao mundo para somar, fazer o melhor. Desde 1907, a Santa Casa de Alfenas faz toda a diferença na vida das pessoas que passam por aqui e com uma gestão sólida e comprometida. Hoje, o Centro de Oncologia de Alfenas é referência no diagnóstico precoce e na cura do câncer. Oferecendo o que há de melhor em equipamentos, médicos atualizados, corpo clínico especializado e ambientes seguros e confortáveis. Temos infraestrutura completa e planejada para realizar exames laboratoriais e de imagens. E conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de um centro cirúrgico inovador. Novas UTIs superequipadas. Centro de hemodiálise. E nosso berço da vida, a UTI neonatal. Uma estrutura física que atende aos mais altos padrões de qualidade e segurança em um ambiente favorável ao pronto reestabelecimento da saúde, prestando um atendimento cada vez melhor em serviços médicos e hospitalares, com parcerias públicas e privadas. Além de credibilidade em cirurgias de alta e média complexidade. Sempre nos esforçamos para acompanhar as inovações tecnológicas e transformar nossa estrutura em modelo de excelência. Mas sempre com um toque humano. Porque tudo isso não seria nada se não fosse pela dedicação, o amor e o comprometimento da nossa equipe que transmite segurança e esperança. Porque acreditam na missão de cuidar dessas pessoas. Aqui na Santa Casa de Alfenas, as histórias têm continuação feliz. E às vezes, não é nem o remédio que faz tanto efeito. É a atenção, o carinho e os serviços de apoio e acolhimento. Não só para os pacientes, mas para as famílias deles também. Somos vidas cuidando de outras vidas. Somos a Santa Casa de Alfenas. Referência em saúde. Referência em humanização. Que estrutura, né? Que estrutura. E é por isso que todos os domingos a gente convida você a fazer parte da Corrente do Bem do Super Minas. Porque dentro da Santa Casa tem o Centro de Oncologia, que você, junto com a gente, ajuda a salvar vidas. É por isso que nós estamos aqui, com esse trabalho que não para. Assim como a Santa Casa também não para. Junto com o Super Minas, você é uma vida ajudando a salvar vidas. E assim como a Santa Casa não para, o Hospital do Câncer também não. E os seus sonhos também não. Que tal, domingo que vem, você realizar um dos seus sonhos de ter a sua casa própria? Pode ser e é possível. Confere aí. Ei, você já comprou o seu Super Minas dessa semana? Porque chegou a hora de sair do aluguel. Domingo tem uma casa e ela pode ser sua. E ainda 40 sorteios dos giraminos e 4 motos Honda Start. Compra nos pontos de venda, site ou aplicativo. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar, né? São 4 motos, 40 prêmios em dinheiro. E a casa dos seus sonhos. Tudo isso no próximo domingo. Vem mudar de vida, vem. Vem pro Super Minas. Chega pra cá. Olha quem tá aqui com a gente hoje. Bom dia, Brenda. Bom dia, Cris. Tudo bem, meninas? Podem colocar, por favor, os números no Globo. Enquanto isso, eu quero fazer os meus agradecimentos. Todo mundo sabe que quem me veste é a Tina Store. Mas eu quero contar pra vocês que tá acontecendo um bazar lá. Tudo de 1 até 100 reais. O Instagram tá aparecendo na tela. Vende online. Vale a pena conferir, viu? E também quero agradecer a Camila Silva Megarrista, que cuida desse cabelão que vocês tanto elogiam. Ela quem cuida do meu cabelo e de mais um monte de mulherada que gosta desse cabelão grandão, viu? E também, todas as vezes que a gente tá aqui, Marcelo, nós fazemos os nossos agradecimentos aos nossos parceiros que nos cuidam. É muito importante a gente agradecer os principais parceiros que a gente acabou de dizer ali, falando sobre a Santa Casa, que é você que tá nos acompanhando. E sempre agradecemos você. Mas hoje eu queria aproveitar esse momento pra agradecer também todos os nossos guerreiros que, faça chuva ou faça sol, estão nas ruas vendendo o Super Minas, te oferecendo o Super Minas. Os pontos de vendas também. Valorize essas pessoas. É o ganha-pão. É a vida deles. E o Super Minas, além de salvar vidas lá na Santa Casa, também ajuda essas vidas a manterem aí o seu fluxo. Tem gente que tem como uma renda extra. Tem gente que tem como renda fixa. E é uma honra pra nós estarmos aqui na frente. Mas tem um time gigantesco atrás. Um beijo pra todos vocês. E hoje eles já estão com o título esperando você com a sua casa, hein? Exatamente. Você tá indo aí na feira? Vai sair daqui a pouco pra ir no mercado? Já tem gente com a sua casa te esperando só pra garantir o Super Minas. Sim, pode. Tá na hora da gente pedir autorização à nossa mesa auditora para os sorteios principais. Nilson, estamos autorizados? Autorizado, Marcelo. Então, se segura aí porque tá chegando o primeiro prêmio de hoje. O que que é, hein? Ai, 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 simbora! Gente, vai começar o primeiro sorteio. E quem ajudou o Centro de Oncologia está concorrendo, hein? Hoje tem 5 mil! Agora que tem 5 mil, ó. Pega o título, marca juntinho com o mil. Quem chegou agora é o primeiro sorteio. Já fizemos a primeira etapa do Giraminas com 10 prêmios de mil reais. E agora, por favor, Brenda, pode ligar o globo porque tá valendo 5 mil, meu amigo. E a casa do seu sonho está aí no QR Code na tela, ó. Número 3. Marca o 3 aí. É isso mesmo. Você que ajudou a salvar vidas essa semana já pode garantir o sonho da casa própria, hein? 38. Chegou o 38. Vou falar em casa. Mais uma vez eu quero mandar um beijo pra Santa Casa, pra todo mundo que tá lá. Gente, muito obrigada. Número 50 é o 50. É isso mesmo. Já pensou? Na semana que vem você receber a notícia que ganhou a casa própria. É possível, hein? Marca 15. Olha, esse vídeo que a gente soltou pra vocês bombou nas redes sociais. Até paciente comentou. E realmente é um vídeo que mostra a realidade do que é a Santa Casa. Número 40 é o 40 agora. E eu tenho certeza que assistindo esse vídeo você se emocionou. E olha, você pode fazer mais do que isso. Pode fazer parte da Corrente do Bem do Super Minas. 39. Chegou o 39. E pode ser nesse domingo que vem, ó. Com essa casa maravilhosa por 10 reais. Número 53. Agora marca o 53. Quem é que não tem o sonho da casa própria? E é por isso que a gente pensou em você. Tem uma casa no domingo que vem. 6. Marca 6. O que dá? Olha, eu vou ser sincera com você. A pessoa pega a casa ou o dinheiro. É realização de sonho. O que ela quiser dá pra fazer. Número 9 é o 9. Exatamente. Você pode estar aí. Não, mas eu já tenho a minha casa. Ela tá financiada? Pega o dinheiro. E quita a casa? Chegou o 22. 22. Mas é a realidade de muitos sul-mineiros ainda morar de aluguel. A gente sabe como é difícil. Então, por 10 reais você pode ter a sua casa própria semana que vem. Número 27. Agora é o 27. E não é só 10 reais, não. É 10 reais. Dupla chance de ganhar. Os números estão aí pra você conferir. Chegou o 16. Marca 16. Isso mesmo. Painel na tela. Vai conferindo você que chegou agora, que tá marcando juntinho com a gente. Número 57. Agora é o 57. Se segura porque ainda hoje tem quase meio milhão lá no quinto prêmio. Daqui a pouco, 23. 23. Olha, o coração começa a esquentar. O primeiro sorteio a gente já tá suando, Marcelo. Tá doido. Número 41. É o 41. Afinal de contas é muito bom. 5 mil reais já faz uma diferença no orçamento. 31. Marca 31. Queria mandar um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesse Domingo Maravilhoso. Número 13. É o 13 agora. Vou falar em beijo. Um beijo. Bom Jesus da Penha. Fui lá fazer carreata. Que cidade maravilhosa. 5. Agora é o 5. Um beijo pra Campo Belo também. Boa Esperança. Candeias. Número 4. É o 4 agora. E Alpinópolis. Eu conheci o Eduardo. O Eduardo é o vendedor pé quente. Marca 20. 20. Um beijo pro Eduardo e pra todos os nossos pé quentes de Alpinópolis. Da famosa Ventania. Número 12. Agora é o 12. Você do Sul de Minas que já tá ligado. Muito obrigado por estar aqui conosco. 52. Marca 52. Olha o painel de novo pra você ir conferindo. Marca o 28. Agora é o 28. Quero mandar um beijo pra Camilo e pro Rodrigo que estão em casa agora de folga, descansando. 11. Marca 11. Eles estão apresentando eventos seguidos. Agora eles estão descansando mesmo, mas estão assistindo a gente. Número 21 é o 21. E pra você que tá ligadão aqui, pega o celular mesmo pro QR Code. Tem uma casa no domingo que vem. 33, 33. Olha, não é só uma casa não. Tem um monte de moto, tem muito dinheiro. Não perde tempo. Número 47. Agora é o 47. Exatamente. 4 motos, uma casa e muito dinheiro. 10. Agora é o 10. Tudo isso por 10 reais e dupla a chance de ganhar. Número 48. Agora é o 48. E é só o Super Minas que pensa nisso tudo pra você. 35. Agora é o 35. Perde tempo não. Vem fazer parte da nossa corrente do bem. Número 24. É o 24 agora. Tá esperando o que pra garantir seu Super Minas com o sonho da casa própria? Já pensou, hein? 7. Agora é o 7. Ó, a mesa auditora chamou. Atenção que a mesa auditora já chamou. Já tem uma pessoa aguardando aí por esses 5 mil. Nayara, que número que é? É o número 18. Marca o 18 aí. Será que muda alguma coisa? Vamos ver. Agora são 3 pessoas aguardando. Tá chegando mais um número, é o número 17. Pode marcar o 17. É isso aí. Vamos ver o que acontece. Agora são 34 números chamados. 3 pessoas continuam aguardando. Tá chegando o número 1. Pode marcar o número 1 aí, gente. Será que o 1 muda alguma coisa? 9. 9 pessoas por 5 mil. Tá valendo 5 mil reais e a casa do seu sonho está na tela. Número 55, agora é o 55. Começou quente essa premiação. 15 pessoas aguardando. Ah, já. Olha, número 43 agora é o 43. E o que acontece? Vamos ver. Uhul! Saiu, Nayara. É o número 16.967. Vem, mineirinho, comemora. Chama ele. Vamos ver quem é que está levando esse primeiro prêmio no valor de 5 mil reais. É o José de Varginha. Varginha e comprou com hortifruti catanduvas. Que maravilha, hein? Coisa boa. Começar a semana. Na verdade, o domingo já começa a semana. Mas domingo não é domingo sem Super Minas. E a gente começa a semana entregando prêmios. A Camila começou conhecendo uma história muito especial. Confere aí. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Ô, Mário, o que você está olhando tanto nesse celular aí, hein? Ué, mas eu estou querendo comprar mais um. Já que eu fui contemplado, eu acho que eu vou comprar mais um. Dessa vez eu vou ganhar esses 400 mil aqui. Olha, ele foi contemplado. Esse é o Mário. Foi contemplado no Super Minas no domingo passado e comprou de forma online. E existe uma história interessante. O Mário tem mesmo esse costume de todo domingo conferir no aplicativo se você ganhou, né? Tenho. Todo domingo eu tenho costume e esse domingo eu não conferi. Aí você não olhou no aplicativo e na segunda-feira o que aconteceu? Então, me ligaram a primeira vez. Eu estava no trabalho e recusei a ligação. Aí me ligaram em duas, três, quatro e eu recusei a ligação porque eu estava no trabalho. Quando me ligou a moça falou, é Super Minas. Eu falei, Super Minas? Super Minas? Mas, mas, então eu ganhei alguma coisa. É, ué, parece que eu comprei. Aí eu falei assim, não, eu comprei, mas não conferi e aí fiquei naquela. Será que ganhei? Ué, mas se estão me ligando, eu ganhei alguma coisa. Aí ela falou que eu tinha sido contemplado com o primeiro prêmio. É, coisa boa. E detalhe, ele comprou no último minuto do sábado. Foi sábado à noite. Não ia comprar, dei uma olhadinha. Falei assim, compra ou não compra, compra ou não compra. Ah, vou comprar. Acabei comprando. Eu já compro tem mais de um ano, quase dois anos. E aí eu vi a praticidade do aplicativo. Aí ficou mais fácil ter para comprar. Então, a praticidade é grande porque você está em casa, você não precisa sair e tal. Você põe seus dados e bem mais fácil. Agora eu compro direto. Então é isso. Esse é o Mário aqui da cidade de Varginha recebendo cheque no valor de 5 mil reais. Adquiriu de forma online e ganhou, né, Mário? É isso aí. Valeu, Super Minas. Aê! Super Minas. Vem mudar de vida. É nesse domingo, hein? Oi, gente. Você viu quantas pessoas ganharam hoje no Super Minas? Pois é. Eu vou te convidar a conhecer mais pessoas, mais contemplados, mais sortudos no Super Minas. E um timaço de vendedores pés-quentes. Confira aí. Alô, Sul de Minas. Tivemos mais dois contemplados com a equipe da sorte essa semana, totalizando 355 ganhadores. Eu sou a Mário, de São Pedro da União. Fui contemplada no Super Minas. Comprei minha cartela premiada com a Denise. Meu nome é Denise, sou vendedora do Super Minas. Vendi uma cartela premiada para a Mara de São Pedro da União. Sou o tempo da cidade de Loiventes. Saiu um ganhador comigo no Gira Minas. Ele ganhou mil reais. Eu sou a Dernanda aqui da cidade de Bochupé. Fui contemplado com a cartela Super Minas. Comprei minha cartela premiada na equipe da Jaque e da Ana Natália. Eu sou a Dona Albertina. Comprei minha cartela carretinha e ganhei mil reais. Com ela, interou 14 prêmios a vendido. O meu ponto fica ali na Avenida Doutor Américo Luz, na Esquina da Sorte. Pessoal, olhem eu aqui de novo. Laércio de Muzambim. Essa semana nós tivemos mais um contemplado. Interou 120 prêmios. Dessa vez foi a Edna. Semana, já vendi mais um Gira Minas. Vem com a Mara de São Pedro da União. Eu sou a Marina, que é do Banchol. E esse final de semana, não é? E foi alguém que foi contemplado. Eu sou o velho do Ávadas. Saiu um Gira Minas comigo agora comigo aí, ó. Interou 26 prêmios. Vem com a Mara de Mílias. Equipe Garota da Sorte soltou mais um prêmio essa semana. Estou utilizando 46 ganhadores já. Venha ser o nosso próximo ganhador. Meu nome é Thaís. Todo sábado eu estou aqui no Calçadão. Se você quer realizar seu sonho e ainda ajudar o Hospital do Câncer, dá uma passadinha aqui. Vem adquirir seu título com a gente. Eu sou Rosângelo de Varginha. Te apetei 10 prêmios. Todo sábado eu estou aqui no Nautinho. Eu sou a Regina, aqui da Papelaria Central, em Nova Resende. Vendi mais um título do Super Minas premiado. O Elogio comprou e levou mil reais. Eu sou a Magalhães de Botelho. Sou a Jaqueline. Olha, pessoal, essa semana vendemos mais duas cartelas premiadas. Aqui é Sandra de Três Corações. Aqui é Raíssa de Três Corações. Nesse domingo saiu um Gira Minas comigo. Comigo também. Viu só quantas cidades contempladas? Olha, a próxima pode ser a sua cidade. E nós queremos invadir, com certeza, a sua cidade aí, ó. E agora a gente vai voltar lá para os estúdios, porque tem mais sorteios. Super Minas! Vem mudar de vida! É nesse domingo, hein! Um beijo, Valdeire! Olha só, que time maravilhoso, pé quente. A gente vai assistindo daqui e vai sorrindo cada vez mais com todo mundo que vai aparecendo. Esse é o nosso time que eu falei para vocês valorizarem. E como o Valdeire disse, sim, bora! Você não ganhou 5 mil no primeiro? Bora para o segundo sorteio, porque tem mais 5 mil! Segura o coração! Chegou a hora do segundo sorteio, hein! Tem 5 mil para você! Título na mesa, caneta na mão. Está na hora de mais 5 mil. Por favor, Cris, liga o globo para a gente. E aí, está esperando chegar esse prêmio? Pode ser agora para você. Que tal uma casa no domingo que vem, hein? Agora chegou para você aí o número... Não está aparecendo o número para a gente? Vamos aparecer para a gente aí! Aí, agora sim! Número 3! Chegou para você o número 3! Começa marcando o número 3! Você que está marcando juntinho com a gente, já está chegando mais o número 8! Marca o 8 aí! É isso mesmo! Deu uma agarradinha, mas já começou! Ligeiro, ligeiro! 28, marca 28! E esse QR Code bonitão aí, hein! Pode ser a sua casa, meu amigo! Número 59, agora 59! Está vendo essa casa aí, ó? É o sonho que você tem? Ela pode ser sua domingo que vem, hein! 35, marca 35! Você está aí no sofá com a sua família, está na casa da sua família, você que está conhecendo mais um pouco dos nossos guerreiros, número 11 é o 11! Tem que acreditar e confiar na nossa corrente do bem, porque tem uma casa domingo que vem! É isso mesmo! Chegou para você o número 23! Marca 23! E aí que você preferia, a casa ou dinheiro, Marcelo? Eu ia querer a casa! Porque, olha, nada melhor do que ter o seu cantinho, seu, no seu nome! 57, marca 57! A galera das redes sociais, conta para a gente! Vocês também têm o sonho de ter a casa própria de vocês? Número 39 é o 39! Agora, a gente está falando bastante da casa, mas não é só isso, não! Tem dinheiro, tem quatro motos, já pensou? 51, marca 51! Tem muita coisa! O Super Minas pensa semanalmente em premiações especiais para poder mudar a sua vida, meu amigo! Número 16 é o 16! E, olha, bem pertinho de você tem aquele ponto de venda, é facinho de achar, e também já tem lá na feira, vendedor pé quente, 13, marca 13! Olha o painel na tela! Você que está marcando juntinho com a gente, confere aí se marcou todos os números, e agora é o número 4040! Hoje, a nossa equipe já está por todo o Sul de Minas vendendo o Super Minas, e você vai deixar a sorte passar 27! Marca 27! Olha, se você for no açougue, na mercearia, olha, até em farmácia tem, viu? Tem muita gente no Sul de Minas que é nosso parceiro, dá para comprar o Super Minas hoje já! Número 47! É o 47! E olha, é só 10 reais! Já pensou uma casa? Por 10 reais, 44! 44, 44! 10 reais, uma casa e ainda dupla chance de ganhar! Quem faz isso? Só o Super Minas, número 60! É o 60! E o Super Minas é pro Sul de Minas, é para você! Já pensou? 18! Marca 18! O que a gente faz com 10 reais hoje, gente? Eu acho que nem uma marmita a gente consegue comprar com 10 reais, você pode comprar a sua casa com 10 reais, número 4, é o 4! Exatamente! Você vai no mercado, 10 reais, faz assim, some, desaparece! Mas no Super Minas não, ajuda a salvar vidas e pode ganhar uma casa, 14, 14! E lembrando que você continua acreditando, confiando e ajudando o hospital que não para, número 48, é o 48 agora! E pode ter essa certeza, comprando o Super Minas você está ajudando a salvar vidas e está atraindo a sorte para você, 17 agora é o 17! O painel está na tela de novo, para você que está marcando juntinho com a gente conferir, chegou o número 36, marca o 36 aí! A gente sabe que você gosta de acompanhar número por número e tem que dar uma conferida, né? Não por isso que o painel está aí toda hora piscando na sua tela, 42, agora é o 42! E o painel começa a ficar mais preenchido, o coração vai bater mais forte, o número 31 agora é o 31! Está chegando o momento de sair esses 5 mil, para onde que vai? É para você, cruza os dedos, 30, marca 30! Hoje alguém vai ganhar 400 mil e semana que vem alguém vai ganhar uma casa, pode ser você! Número 58, agora é o 58! É isso mesmo, semana que vem pode ser o seu sonho da casa própria, 12, marca 12! E não é só o contemplado que ganha, o vendedor também ganha, todo mundo fica feliz, a gente realmente não para de falar sobre isso, porque eles são realmente nossos guerreiros, número 9 agora é o 9! É o que a gente sempre fala, todo mundo com Super Minas ganha, todo mundo, não é só você que está comprando, número 52, marca 52! E para a gente, o tanto que é bom sair aí nas suas e nas cidades, fazendo carreata, olhando vocês, é muito bom, gente! Número 22 é o 22! E a gente gosta de falar que todos os domingos tem histórias de mudança de vida, a sua pode ser a próxima, pensa nisso, tá? 25 agora é o 25! E o painel agora, eu acho que daqui a pouquinho a mesma auditora vai chamar, hein gente? Está chegando agora o número 56, é o 56! Quando vai chegando desse jeito aí o nosso painel está na hora, e a gente está louco para saber para onde vai, 5 mil, 54, marca 54! Haja coração, vamos com tudo, está chegando mais um número sul de Minas, qual será esse número? 38 é o 38! Eu sei que você está ansioso aí, atenção, atenção! A mesma auditora chamou, são 35 números chamados e 4 famílias aguardando por um número, Marcelo! É isso aí, agora chegou 45, muda alguma coisa de 45? Vamos ver o que acontece, gente, são 7 famílias na disputa agora! Olha só, chegou 5, marca 5! A sua casa dos seus sonhos está te esperando, olha no QR Code, são 17 pessoas esperando por um... Você está nervoso? Eu estou nervoso! 50, 50! Haja coração, são 36 pessoas, gente, 36 pessoas! 36 pessoas, e chegou 26, marca 26! E o que que acontece agora? Uhul! Saiu! Número 569.365! E 581.362! Vem! Vem, mineirinho! Se embora, porque tem duas pessoas começando esse domingo com uma notícia maravilhosa, uma delas é o Eliseu, ele é de São Sebastião, do Paraíso, e ele comprou com a Carolzinha, menina da sorte! E quem é que está dividindo esse prêmio com ele? É a Neuza de Ariado e comprou com o Giovanni no Mário Ariado, é isso mesmo? Giovanni no Mário Ariado, parece que é isso. Certinho, minha auditora confirmou, parabéns! E agora a gente tem mais história pra vocês, confere aí! Confira! Fala pessoal, é hora de vocês conferirem os contemplados do segundo prêmio, 6 mil reais, 3 mil fica aqui na cidade de Varginha, pro nosso querido Julián! Julián! Gostaria de já entregar aqui o seu cheque, um cheque de 3 mil reais. Alguma vez você já começou a semana tão bem dessa forma? Ou assim não, viu? Graças a Deus aí, o mais importante é ajudar o pessoal lá. Estamos felizes aí com o prêmio. A gente só tem a agradecer a sua colaboração, viu rapaz? Suelizinha, vem pra cá minha querida, deixa eu já entregar aqui o bóton da nossa querida Sueli, interpretando mais um prêmio principal aqui na cidade de Varginha, tá aqui ó, ela já tá com uma amarelinho aqui e tem um vermelhinho também aqui do quinto prêmio, mandando, vendo os prêmios pra turma, e mudando a vida de todo mundo, né Su? Pé quente, não desista gente! É isso aí, isso é super mil, e agora direto de Varginha, nós vamos pra Borda da Mata conversar com o Antônio, que é o outro contemplado que tá dividindo esse prêmio aqui. Bora pra estrada! Já estamos aqui em Borda da Mata, então daqui a pouquinho a gente vai lá conversar com o Antônio, mas antes, vamos bater um papo aqui com o Rock do Bar e Lanchonete do Rock, que é o pé quente da semana. Qual que é a sensação de começar a semana logo com o pé direito premiando um cliente aqui do Bar Rock? Sensação muito boa, encontrei o rapaz por acaso e ele veio, comprou o título e foi premiado. Tiragostinho de primeira e Super Minas premiado é aqui no Bar Lanchonete do Rock, né? Exatamente! Vamos lá conversar com o Antônio agora pra saber da alegria dele com esse prego. Cá estamos nós então com o nosso querido Antônio, é ele que tá começando a semana ganhando 3 mil reais do Super Minas e como que é começar a semana com a notícia tão boa dessa, hein Antônio? É uma ótima, né? Uma ótima notícia. Alguma vez na vida você já teve a notícia nesse nível? É, já tive sim, mas foi bem pouco, né? Ah, é? Não chegou essa quantia? Não. Tô sabendo que chegou numa boa hora, né rapaz? Você vai investir aonde esse prêmio? Acabado de dar uma investida na casa aí, né? Dar uma melhorada pra melhor pra gente. Temos que comprar pra ajudar tanto a gente como o hospital também, né? Uma hora a gente precisa do hospital. Vale muito a pena também a gente plantar aquela sementinha do bem pra colher flores maravilhosas no nosso caminho, né? Com certeza. Isso é Super Minas, amigo! Vem mudar de vida fazendo bem! E aí E aí você, já comprou o seu Super Minas dessa semana? Porque chegou a hora de sair do aluguel! Domingo tem uma casa e ela pode ser sua! E ainda 40 sorteios dos giraminos e 4 motos Ronda Start! Compre nos pontos de venda, site ou aplicativo. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar, né? São 4 motos, 40 prêmios em dinheiro e a casa dos seus sonhos! Tudo isso no próximo domingo! Vem mudar de vida! Vem! Vem pro Super Minas! Já pensou? 4 motos, muito dinheiro e a casa dos seus sonhos por apenas 10 reais e dupla chance de ganhar tá esperando o que pra mudar de vida? Agora, Naera, tá chegando mais um prêmio no valor de 5 mil! Confere aí! Ajudando o centro de oncologia, agora chegou a sua vez! Chegando um prêmio de 5 mil! Tem mais 5 mil chegando! Pega aí seu título, caneta na mão, vamos marcando juntinho comigo, Brenda! Pode ligar o Globo pra gente, se embora, Sul de Minas! Tá valendo mais 5 mil! Primeiro número, 26! Marca o número 26 aí! E eu quero saber o seguinte, e aí? Já se movimentou aí pra comprar suas Super Minas e garantir o sonho da casa própria? 27! Marca 27! Se for no açougue, agora tem! No mercado tem! Nas ruas já tem Super Minas te esperando! Número 53! 53! Tenho certeza que se você for dar aquele passeio agora na Paz da Tati, vai tropeçar num vendedor na rua, hein? Tem mais um aí! Número 1! Marca 1! E não deixa passar, não! Compra agora online com a gente já no QR Code, aproveita que é 10 reais e já compra na rua também! 8! Pode marcar o 8 agora! Oi! É facinho demais, gente! É só baixar o aplicativo e comprar! É super fácil! 34, marca 34! Ó, quero mandar um beijo pras feiras de Varginha, de Machado, Poços, número 12! Agora é o 12! O que não falta é feira em Alfenas, tem uma feira maravilhosa também e lá tem vendedor pé quente de Super Minas! 7! Marca 7! O bom é que você senda pra comer aquele pastel gostoso, aquele caldinho de cano e já marca seu Super Minas! Número 21! Agora é o 21! E se você estiver ali dando aquela mordida no pastel e chegar alguém e falar assim quer um Super Minas? Pensa o seguinte, é sinal de sorte, hein? Vai deixar passar? 17! Marca 17! É isso mesmo! Olha o painel aí pra você marcando você que chegou agora 16! Marca o número 16! Vai conferindo número por número porque tá chegando mais um número pra você 41! Marca 41! A gente tava falando o que faz com 10 reais, né? Um caldo de cano com pastel acho que fica mais caro que 10 reais, hein? Eu acho que fica! Número 32 é o 32! Porque o caldo de cano é 5, 6 reais dependendo do tamanho do copo pastel já é 6 reais passo dos 10 e com 10 reais Super Minas 4! Marca 4! Então não perde tempo não porque o Super Minas é só 10 reais essa semana com a sua casa dos sonhos número 23 é o 23! E ela tá aí, ó embaixo do QR Code facinho, facinho pra você conquistar número 9! Marca 9! Pensa aí quanto tempo a gente tem que trabalhar pra conseguir juntar o dinheiro e ainda manter a casa no dia a dia e ainda comprar a nossa casa e sair do aluguel, né gente? Número 13 é o 13! Tem pessoas que vivem uma vida pra comprar uma casa própria e com 10 reais no Super Minas ela pode chegar pra você 24! Marca 24! Olha o painel aí! Vai conferindo vai marcando chegou o número 42 agora é o 42! E olha só o pessoal tá dizendo aqui ó o Thiago vem pra Itajubá olha o Paulo falou vem pra Santa Rita de Caldas 44! Marca 44! Um beijo pra galera das redes sociais essa cidade tem mais aí ó Santa Rita do Sapucaí também número 31 é o 31! Pensa aqui ó bom dia alterosa vem prêmio eu tive lá em alterosa levando sorte na carreata hein? 33! Marca 33! Manda um beijo vai falando quem mais tá aí Marcelo pra eu poder saber quem é número 18 agora é o 18! O Fábio não economizou não piranguinho, piranguinho, piranguinho piranguinho, piranguinho chegou o 30! Marca 30! Galera das redes sociais conta aí pra gente o que é esse sonho? O que vocês fariam se ganhassem uma casa domingo que vem número 43 é o 43! O Ricardo tá vem pra Paraíso aqui a Adilene vem pra Santa Rita do Sapucaí vai distribuir prêmio pro Sudmines inteiro gente 35! 35! Um beijo pra toda a região lá de cima com o Valdeir ó Paraíso Opinópolis número 15 agora é o 15! Ó a Sandra a Sandra sua conterrânea tá ali ó vem pra Três Corações 29! Marca 29! Bom dia pra Guaxiupé também Nova Resende um beijo pra Três Corações número 50 ao 50! Olha que legal o Cassiano Cor de Islândia vai Cassiano acredita que vai 19! 19! Mandar um beijo também ali pra galera do Santo Hilário Pimenta Formiga eu tava por lá ontem um beijo em todo mundo número 60 é o 60! O João Vida tá profetizando 400 mil para Pouso Alegre será que vai pra Pouso hein? 37! Marca 37! Toda vez que a gente vai pra Pouso Alegre é uma festa gente mas é uma festa número 20 agora é o 20! O pessoal tá participando aí fala pra gente agora na rede social pra onde vai a casa do domingo que vem? Vai pra você que vai realizar esse sonho? 58! Agora é o 58! Olha e falar em festa não posso deixar de mandar um beijo gigante pra Campo Belo viu? O povo animado também número 5 agora é o 5! Olha aí atenção a mesa auditora chamou já são 35 números e duas famílias aguardando Já pode marcar o número 2 aí porque ele tá chegando Será que muda alguma coisa o número 2? Vamos lá 36 números e 8 8 pessoas A casa dos seus sonhos tá aí debaixo do QR Code número 54 agora eu marco 54 Vamos ver o que acontece agora Uhul! Saiu 5 mil! Número 27.970 Cadê o Mineirinho pra comemorar? Vem! É isso aí Mineirinho quem é que tá levando esse prêmio aí? É a Francisca Francisco Ele é de Varginha Ele é de Varginha e comprou com o Djalma Paraviso Que maravilha Saiu mais um prêmio pra Varginha Ó! Um beijo gigante pra Varginha e agora o Valdeir tem mais uma história pra contar pra gente Então pera aí Super Minas E o senhor tinha essa esperança de um dia ganhar né seu Garbis? Não tinha Eu tinha esperança de ganhar sim Se não ganhar pelo menos ajuda O que o senhor faz da vida aqui? A gente tá vendo um galpão aqui e o senhor trabalha em que? No gás O senhor não deixa o gás acabar? Não não deixa não Tanto quanto o gás o senhor também não acaba Não Por isso o senhor continuou sempre comprando o Super Minas Eu venho comprando O senhor estava acompanhando o programa Como é que o senhor ficou sabendo? Não O rapaz que me vende que me ligou E o senhor ficou nervoso? Não Nervoso não Eu achei que era trote Mas aí depois que eu reconheci a voz dele Eu acreditei E agora vai acreditar ainda mais Sabe por quê? Eu vou acreditar Porque vocês vão me entregar Aê Traz aqui Cris Traz o checão no valor de 7 mil reais Para o senhor Carlos Não é trote Não é trote não Agora não é trote não Agora o que o senhor tem a dizer ao povo que está nos assistindo Já que o senhor falou que estava sempre comprando Sempre comprando Há muitos anos O senhor compra o Super Minas O que o senhor teria a dizer Para o pessoal que está nos acompanhando Para acreditar Como o senhor acredita Como eu acreditei Eu acho que eles devem comprar Pelo menos que não ganham Mas pelo menos está ajudando E olha só Comprou dela aqui Da nossa querida Renilda Renilda Pequente Está levando aqui o bóton De vendedora Pequente Convida todo mundo Para comprar de você Minha querida Vem pessoal Comprar de mim Sou vendedora ambulante Vou na sua casa Na sua empresa Onde você estiver E onde você estiver passando por mim Nas ruas de São Sebastião do Paraíso Vem adquirir o seu título Aqui pode estar a sua premiada Essa é a Renilda Pequente Aqui de São Sebastião do Paraíso Super Minas com você Junto a gente faz mais Netrote não Seu Carlos As mais de 11 mil famílias Que já foram contempladas Podem atestar Assim como o senhor Que o Super Minas Realiza sonhos de verdade Exatamente Com essa mesma alegria E energia maravilhosa Que a gente invadiu a casa dele Invadiu mais de 11 mil famílias A gente quer invadir a sua casa Semana que vem Que tal Com uma casa nova te esperando E olha Nossa premiação está muito especial Porque além da casa Por 10 reais Dupla chance de ganhar São 4 motos E muito dinheiro te esperando Vou falar muito não Que o Zezé quer ajudar a gente Confere aí Ei você Já comprou o seu Super Minas Dessa semana? Porque chegou a hora De sair do aluguel Domingo tem uma casa E ela pode ser sua E ainda 40 sorteios Dos giraminos E 4 motos Ronda Start Compre nos pontos de venda Site ou aplicativo Quanto mais comprar Mais chances de ganhar né São 4 motos 40 prêmios em dinheiro E a casa dos seus sonhos Tudo isso no próximo domingo Vem mudar de vida Vem Vem pro Super Minas O jeitinho que o Zezé fala assim ó Vem mudar de vida Vem É bom o jeito que ele fala né E é isso que a gente quer te amar Nesse momento Você que ajudou a salvar vidas Comprou seu título essa semana É hora do quarto sorteio Tem mais 5 mil chegando Simbora Você que ajudou a salvar vidas Chegou a hora Em realizar o seu sonho Sabia? Mais um prêmio De 5 mil reais Continua sentadinho aí Porque daqui a pouco Tem 400 mil Mas agora tá chegando 5 mil Cadê a caneta? Cadê o título? Cadê Cris? Liga esse globo aí Tá na hora de chegar 5 mil pra gente E tá chegando O primeiro número Desse quarto sorteio É o 12 Marca 12 Vamos marcando juntinho Com a gente Daqui a pouco Tem quase meio milhão de reais Meu amigo Número 40 Agora é 40 É isso mesmo A gente tá doido Pra entregar esses prêmios Nesse domingo E uma casa no domingo que vem 23 Marca 23 Nós queríamos agradecer Muita audiência de vocês São quase 6 mil pessoas online Muito obrigada Número 55 Agora é o 55 A gente fica muito feliz Quando as pessoas falam Que acompanha o programa Não perde um domingo Porque é diversão na seta 33 Agora é o 33 E claro que eu também Tenho que agradecer A audiência de quem tá assistindo A gente pela TV em casa TV Alterosa Rede Mais também Um beijo gente Número 10 Agora é o 10 É muito bom Ter a sua companhia Nesse domingo de manhã Todos os domingos 20 Marca 20 E quem tá Quem tá trabalhando aí hoje Não consegue comprar na sua Dá pra comprar online com a gente Número 4 é o 4 É isso mesmo É tão fácil Abre a câmera Mira pra casa No nosso QR Code E garanta a chance Da sua casa no domingo que vem 5 Marca 5 Gente tá pra comprar no Pix Cartão de crédito Débito Boleto Do jeito que você quiser Tá Número 36 É o 36 E só 10 reais Dupla chance de ganhar Já pensou Só 10 reais 13 Marca 13 Tem um monte de gente Que vai acompanhando o sorteio Que vai acompanhando o sorteio com a gente Pelo aplicativo É muito divertido E muito seguro O número 8 Agora é o 8 É isso mesmo E eu quero voltar a falar com você Uma casa por 10 reais Gente fácil demais 52 Marca 52 Agora se você já tem sua casa Você sonha em dar uma casa pro seu pai Ou pra sua mãe Ou pro seu filho Pode ser essa chance Ela pode ser sua Número 43 Agora 43 Quantas histórias de pais que educaram os filhos Pagaram a faculdade E o filho tem o sonho de dar casa pra eles Como um agradecimento, né? Olha só que bacana Você tem a chance por 10 reais 26 Marca 26 Olha gente Essa casa é pra mexer com sonhos Com o coração É um presentão do Super Minas pro Sul de Minas Não deixe de aproveitar Número 16 É o 16 agora É isso mesmo Não importa o tamanho do seu sonho Com o Super Minas Você pode torná-lo realidade 38 Marca 38 Olha aí o painel Confere Vamos marcando juntinho Comecei a sentir mais calor agora Número 14 É o 14 E tem bastante comentário chegando aí, Nayara Olha o que o pessoal tá falando pra gente Por favor Tá chegando o 18 Marca 18 O Leandro de São Sebastião do Paraíso Mandou um beijo pra gente Olha Aqui quem que falou Vou comprar domingo Se eu ganhar essa casa Eu vou querer o dinheiro pra dar uma reformada Na minha casa A Eleni falou isso Número 54 É o 54 Exatamente Você pode fazer o que você quiser A gente tá aqui pra dar só aquele empurrãozinho Mas tem que comprar pra ganhar 53 53 Alô Tiago de Itajubá O Luiz falou Vem pra Cristina Nossa querida Sandra falou Com certeza nós estamos juntos Número 35 É o 35 É isso mesmo Porque juntos A gente pode muito mais E olha aí Chegou um Marca um A Letícia falou Vem pra São Pedro da União Tem gente aqui em São José da Barra Olha lá O iFarma Vem comprar no São José da Barra Bom repouso Tá torcendo por 400 mil Número 17 É o 17 É o Super Minas Os nossos pontos de venda Todo mundo distribuindo Sorte com o Sul de Minas 30 Marca 30 Ó Vem pra Alferas Com a Loira da Sorte José Luiz de Monticião Eu quero meu Olha só A galera tá muito feliz Número 15 é o 15 Oi Essa alegria é contagiante Super Minas quer exatamente isso Proporcionar alegria Agora é o 6 Marca 6 E que bom que a gente tem Essas redes sociais né gente Pra gente interagir ao vivo Com vocês E lendo os comentários de vocês Número 44 É o 44 E aproveita e vai dando uma olhada No nosso telão Que não para de pingar A premiação do domingo que vem 37 Marca 37 Inclusive esse estúdio lindo né Eu não me canso de vir pra cá Eu tô muito feliz de estar aqui Já tem mais de ano Já o Marcelo Perdi até o rumo Número 21 é o 21 Eu posso te falar com toda certeza Tem um ano que eu faço parte Da família Super Minas E a gente estreou aqui Em julho do ano passado Então não tem mais de um ano 27 Marca 27 A cabeça é boa gente Eu só tô com a cabeça Nos 400 mil Vamos saber Tá chegando mais o número 41 Agora é o 41 E eu quero que você fixa Na casa do domingo que vem É o sonho da casa própria 47 Marca 47 Não perde tempo A mesma auditora acabou de chamar São 33 números chamados E uma família aguardando por um número Marcelo E chegou 60 Marca 60 O que que acontece? Vamos saber São 34 números E duas famílias por um número E tá chegando mais um número Na Iara É o 19 Marca 19 Bora lá Deixa eu conferir 35 famílias E 4 pessoas por um número Marcelo 35 números 4 pessoas por um número É E agora chegou no número 11 11 E tá chegando O número Olha 36 números chamados E 6 famílias aguardando por um número agora A adrenalina vai batendo aqui A gente fica doido Pra ver pra onde vai 59 59 O calorão que nós estamos sentindo Olha a casa do seu sonho te esperando 37 números chamados 20 pessoas na disputa por um número agora Esse 5 mil tá disputado 46 Marca 46 Aja coração Olha só Uhul Uhul 677 mil 246 Vem mineirinho Quem é que ganhou nosso quarto prêmio do domingo Vamos saber quem é É o José Ele é de Ita Itaúna Itamonte Mesa Auditora Ele comprou com o Thiago A gente vai conferir E assim que a mesa auditora conseguir passar pra gente A gente avisa pra vocês É isso aí E ó Tem mais gente sendo contemplada no Super Minas Confere aí Super Minas com vocês Junto a gente faz Super Minas com vocês Junto a gente faz mais Oi, 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 gente Já estou com ele aqui O Miguel O Miguel é pedreiro Ele tem dois filhos E um recém-nascido agora O Miguelito estava em Aparecida do Norte Estava rezando E foi lá que ele recebeu a notícia Miguel, você é o contemplado do quarto prêmio do Super Minas Está levando um Renault Quint É, Miguel Foi lá que você recebeu a notícia Sim, foi lá Estava posseando lá E recebi a notícia Tinha ganhado E qual foi a sua reação? O que você pensou na hora lá? Na hora eu pensei que era trote Porque a gente nunca está esperando Um prêmio assim Ganhar alguma coisa Aí foi Aí depois que Todo mundo foi ligando Falando Aí Falei Realmente Ganhei mesmo E é verdade que há muitos anos você compra o Super Minas Muitos anos Bem no início Começou a vender aqui E eu compro O que te leva a comprar o Super Minas? Ué, a gente compra Pensando em ajudar o hospital E em ganhar também, né? Um dia a sorte chega Então traz o dinheiro pra cá Traz o cheque Olha só São 56 mil reais Que o nosso amigo Miguel está levando Aqui pra cidade de Alpinópolis Ventania Tá ventando o dinheiro aí, Miguel? Aqui venta com força mesmo Ainda mais dinheiro, né? Pô O próprio nome já diz Ventania, né? É Ventania Me diz Pretende fazer o que? Com 56 São quase 60 mil reais, Miguelito Ué, pretendo dar o início numa construção, né? Numa casa Fazer uma obra, né? Valeu a pena Pô, muito Acreditar no Super Minas Muito bom Super Minas tá mudando a minha vida E quer mudar a sua vida também Vamos comprar Comprar aí, gente! E o Miguel comprou com o vendedor que caiu do céu Olha só quem tá aqui, ó Eduardo Eduardo Mais um boto pra coleção aí, Eduardo Mais um boto pra coleção aí, Eduardo Mais um pra coleção CP é quente, hein? Vai encher tudo aqui, ó Vai virar só boto aí Só boto, só boto É um boto com jaleco Boto e jaleco Eduardo É um boto com o vendedor que caiu do ar Das oito às sete Que na loteira que dá sorte Super Minas com vocês Junto a gente faz mais Ei, você! Já comprou o seu Super Minas dessa semana? Porque chegou a hora de sair do aluguel! Domingo tem uma casa e ela pode ser sua! E ainda 40 sorteios dos giraminos e 4 motos Ronda Start! Compre nos pontos de venda, site ou aplicativo Quanto mais comprar, mais chances de ganhar, né? São 4 motos, 40 prêmios em dinheiro E a casa dos seus sonhos! Tudo isso no próximo domingo! Vem mudar de vida, vem! Vem pro Super Minas! E pra você que ajudou o Centro de Oncologia de Alfenas Vem aí o quinto prêmio, hein? O prêmio mais esperado da semana! 400 mil reais! É a edição de Independência Super Minas! Haja coração! Olha o que que tá acontecendo aqui! Mineirinho, tá pronto? Título e caneta na mão! É hora de quase meio milhão de reais chegar pra você! Todo mundo pronto? Brenda, pode ligar o globo! E a gente só desliga esse globo agora quando souber quem ganhou 400 mil reais! Simbora marcando o primeiro número! É o número 52! Marca o 52 aí! Eu falei no ouvido, Mineirinho, aqui, falei assim, ó... Parece que você tá com sorte, tem 400 mil na sua mão! Já pensou pra você também? Vai chegar! 49! Marca 49! E semana que vem pode ser você ganhando uma casa! A casa dos seus sonhos! Número 53! Marca o 53 aí! Exatamente! Quem é que não sonha com a casa própria? Sair do aluguel! Tenho certeza que pode ser pra você! Por apenas 10 reais! 46! Marca 46! Como é que tá aí, Mineirinho? Já começou bem? Com o pé direito, tá marcando? Olha, agora é o número 7! Marca o 7 aí! É isso aí, Mineirinho! São 400 mil reais que tá chegando daqui a pouco 10 mil! 10! Marca 10 agora! Agora é a hora que a criançada junta aí! Os pais não sabem se tá ganhando 400 mil! Se a criança quer ver o Mineirinho! Número 40 é o 40! Eu sei que ele é esperto! Ele correu pra cá, sentou aqui pra ficar do ladinho da gente, ouvindo todos os números e agora é o 34! Marca 34! Mas você que tá aí em casa, que tá com a gente, olha, vai marcando junto, é o número 24 agora! 24! Isso mesmo! E toda hora aparece o painel pra você conferir número por número! São 400 mil reais e chegou o 23! 23! Aí ó, o painel tá na tela, você que chegou agora, confere se marcou tudo direitinho, chegou o número 57! É o 57! E aproveita que você tá ligado aí na expectativa dos 400 mil! Já mira o seu celular pra cá e garanta a sua casa do domingo que vem! 60! Agora é o 60! É, meu amigo, é uma casa por 10 reais! 10 reais! Número 27 agora! 27! 10 reais, dupla chance de ganhar o sonho da casa própria! Isso é Super Minas! 5! Marca 5! Obrigada a todo mundo que tá junto com a gente nessa manhã de domingo! Um beijo! O número 25 agora é o 25! E a gente só tem a agradecer você que fez parte da Corrente do Bem, da edição de independência do Super Minas! Muito obrigado! 45! 45! Obrigada por você acreditar na nossa Corrente do Bem! Ela só existe porque você tá junto com a gente! O número 59 é o 59! E é isso mesmo! E fazendo parte dessa Corrente do Bem, você atrai a sorte pra você! A gente tá dando a dica de sorte, hein? 51! 51! E eu vou até usar a fala do VT que a gente viu! Ela só existe porque são vidas pensando em vidas, vidas cuidando de vidas! Número 38 é o 38! E é por isso que o Super Minas pensou em 4 motos, uma casa e muito dinheiro no próximo domingo! 43! 43! Ela pode ser sua, meu amigo! Olha aí o painel na tela! Número 55 agora! Marca o 55! Vai acompanhando! Não perdi nada porque tá chegando mais um número pra você aí! É o 3! Marca 3! Eu quero saber como é que tá o Mineirinho aí! Olha o título dele pra mim, Marcelo, que eu tô ansiosa por ele! Número 31! Agora é o 31! Eu tô achando que ele tá com muita sorte, viu? É sorte de tá aqui do nosso lado! E você? Tá com sorte também? 17! Marca 17! Quem tá aí em casa marcando junto com a gente? Como é que tá o coração, gente? Número 14! Agora marca o 14! Eu faço ideia como é que tá, porque se a gente tá aqui, ó, nessa pressão, nessa loucoragem, imagina em casa! 35! 35! Mineirinho tá doido! Ele tá fazendo uns gestos ali, parece que ele tá indo bem! Número 44! Agora é o 44! Esse Mineirinho é pé quente, viu? E leva sorte pra todo o sul de Minas! 48! Marca 48! E semana que vem essa casa que tá na tela pode ser sua! Mira o celular agora e já compra um título de Super Minas! 22! Agora eu marco 22! É isso mesmo! Perde tempo não! Já tem vendedor na rua, já tem vendedor no mercado, na feira! 37! Marca 37! O sul de Minas inteiro tá ligado junto com a gente nesse momento! Agora é o número 20! Marca o 20 aí! E tem QR Code na sua tela pra você pegar o celular e garantir essa Super Minas! 29! Marca 29! Tem uma casa! A casa dos seus sonhos te espera! Domingo que vem o Super Minas trouxe ela por 10 reais! Número 9 agora, Marca 9! Atenção! A mesa auditora chamou! São 33 números chamados e uma família aguardando, hein? Agora o coração vai começar a deixar a gente mais... Olha! 36! Marca o 36! Vai rolar os seus meses! O que é que muda com o número 36? 34 números e a mesma pessoa tá aguardando! A mesma pessoa tá esperando por um número, Brenda! Qual número será esse? É o 41! Marca o 41 aí! 41! 41! Muda alguma coisa? Vamos conferir! Agora são 35 números e duas famílias aguardando! Olha, gente! Não deixa! 58! Marca o 58! Diretor, você vai falar de novo o que você falou pra mim! São 400 mil reais esperando vocês! São 36 números e seis famílias aguardando! Tá chegando o número 6! É o 6! E o diretor tá lá em cima nervoso, juntinho com todo mundo! Todo mundo fica nervoso, só todo mundo na expectativa! 37 números, 15! 15 pessoas! Semana que vem pode ser você esperando a sua casa, marcando os últimos números! Compre agora seu título! Número 50! Marca o 50! Imagina só na semana que vem, você com essa casa... Saiu! Saiu! Número 16.031! E o 530, 688! Vem! Vem, mineirinho! São 200 mil pra cada mineirinho! Vamos saber quem tá começando esse domingo com 200 mil é o Jander! Ele é de Varginha! Varginha! E ele comprou lá no Chiquinhos Bar! Quem mais? No Chiquinhos Bar! E quem tá dividindo com ele esse prêmio? Quem tá levando mais 200 mil é o Rosarino! Rosarino de Borda da Mata! E comprou no Café... Vô! Café do Vô! Qual vô a gente vai descobrir daqui a pouco! Vô Isa! Isso aí! A minha auditora já ajudou a gente! Olha, haja coração! Deu pra suar aqui! E tem mais emoção pra vocês! Camila vai contar uma história agora! Confere aí! Os seus sonhos podem se tornar realidade quando você acredita e vem com o Super Minas! E hoje, aqui na cidade de Campo Belo, tem contemplado vivendo esse momento especial! Super Minas com você, junto a gente faz! Super Minas com você, junto a gente faz mais! Sabe quem é o contemplado desse prêmio? Tá aqui do meu lado, ó! O Antônio! Antônio! Que alegria, que felicidade de ganhar uma Fiat Tour, hein? Obrigado! É muito bem-vindo! Um presente de Deus pra mim e Minascapa foi um presente pra mim! Obrigado, Senhor! Eu sempre compro Minascapa a vida inteira! Desde quando surgiu, eu compro Minascapa! Como se diz, eu sempre tô comprando a Rosinha! E ultimamente eu peguei a ideia no domingo, foi sábado, e foi contemplado! Realmente é um prêmio que vai mudar a vida de vocês, né? Com certeza! Vai mudar! Vai dar muita coisa! A gente renova os móveis da casa, estão reformados na minha casinha também, tá precisando! Pintura! Fazer a casinha do meu filho, que a gente tem que estar começando em obra! E a gente diz, se a gente tava até parado, não tava conseguindo ir devagar, porque tudo difícil, caro, né? Tá faltando dinheiro pra ela! Tá faltando, e agora, com certeza, a gente vai dar uma continuação boa nela! Ô Antônio, a garagem é grande, hein? Cabe uma Fiat Tour aqui, vai colocar ela na garagem ou não? É, mas eu prefiro o cheque! O cheque é melhor? Melhor! O cheque também é grande, cabe na garagem! Vem cá, Rosinha! A pé quente, entregar o cheque! No valor de 127 mil reais! Você sonhou, você acreditou e agora você tá recebendo o seu prêmio, Antônio! E se Deus quiser, a gente volta também pra fazer a festa na casa nova, reformada, tudo certinho, né? Bem-vindo, obrigado! Tá aqui, então, ó, o bóton de quinto prêmio pra nossa vendedora pé quente, a loira da sorte, mais conhecida como Rosinha, que já trouxe muitos prêmios aqui pra cidade, né, Rosinha? Graças a Deus! Sabe me dizer quantos? Acham mais de 40 premiações, eu digo desde quando começou, né? Você que procura a loira da sorte e não encontra, você encontra um representante de frente do CB Supermercado dos Arnaldos e outro em frente ao ABC dos Arnaldos também, supermercado. Eu fico muito perto da Casa Lotérica do Alto, né, e também na minha residência, que é o Arnaldo 628. Aê, Rosinha, pé quente aqui da cidade de Campo Belo! E olha, você que tá aí ligadaço, não acabou, não tem mais 10 Giraminas no valor de mil reais, confere aí! Iniciando a segunda etapa do Giraminas. Agora são mais 10 prêmios de mil reais. É a segunda etapa do Giraminas Sul de Minas, não acabou não! Bora lá saber quem vai ganhar mil reais agora. Eu tô falando de 111.104, quem é? É o Tadeu de São Lourenço e ele cobrou com a Bianca! Ela é a... Sorte é sua! Sorte é sua! Um beijo, São Lourenço! Isso aí, tá chegando 171.606, quem é que tá levando agora? É o... Ação! Ação Entre Amigos! Ah, tá! E saiu com a Jandira Ventania, deve ser de Alpinópolis! Eles são de Alpinópolis, devem ter juntado amigos e comprado juntos. Olha, eu amo ficar aqui perto da Scarecote, olha a casa te esperando! Número 596.980. Tô falando agora da Vânia, ela é de 3... Maria! Maria, de 3 pontas e ela comprou com a Equipe Garoto da Sorte de 3 pontas também! Parabéns, um beijo pra 3 pontas! E um recadinho rapidinho, José Antônio, de Itajubá, é o ganhador do quarto prêmio 5 mil que a gente falou, a mesa de touro conferiu tudo. 126,354, quem é que tá levando agora? É a Lidiane! Lidiane, de Nova Resenha de Pamonharia, bom demais! É, bom demais da conta esse domingo maravilhoso com vocês e domingo que vem tem uma casa no quinto prêmio! 525.300, eu tô falando agora do Hélio, ele é de... Ouro Verde! Ouro! Onda Verde! Onda Verde e ele comprou com elas, loja da Jane e da Marlene, um beijo! As meninas pé-quentes de 3 pontas, tá chegando agora 643, 453, quem é que tá levando? É o Astolfo, ele é de Conceição da Aparecida e comprou com o bar do Tiãozinho! Mais um prêmio pra Conceição da Aparecida, simbora que tem mais mil reais chegando, quem é? É o número 107.135, tô falando agora do Geraldo de Três Corações, ele comprou lá na... Veronice! É, obrigada! Veronice! Veronice! Parabéns! Tá chegando aí o 18º, 516, 127, quem é que tá levando agora? Vamos conferir o Renato de Varginha e comprou com a Janaína ABC! Penúltimo, Jira Minas, da segunda etapa, vamos saber quem é nosso contemplado ou contemplada, 631.879, tô falando da Vanessa de Itaú de Minas e ela comprou lá no VIP! Variedades e presentes, um beijo Itaú de Minas! E mandar um beijo pra Janaína lá do ABC, ela é pequena, a gente trouxe 200 mil pra cá, 959, 778, o último, Jira Minas, quem é que tá levando? Liliane, Monte Santo de Minas, online, parabéns! Olha, agora é o momento que você para tudo que você tá fazendo e confere o que o Super Minas preparou pra você no domingo que vem, confere aí! Ei você, já comprou o seu Super Minas dessa semana? Porque chegou a hora de sair do aluguel! Domingo tem uma casa e ela pode ser sua! E ainda 40 sorteios do Jira Minas e 4 motos Ronda Start! Compre nos pontos de venda, site ou aplicativo! Quanto mais comprar, mais chances de ganhar, né? São 4 motos, 40 prêmios em dinheiro! E a casa dos seus sonhos! Tudo isso no próximo domingo! Vem mudar de vida, vem! Vem pro Super Minas! Só corrigi o último Jira Minas aqui, 969, 778, foi o último Jira Minas, viu? Tá conferindo, mineirinho, tá aqui do meu lado, a gente tá ansioso, nossa equipe tá pronta aqui pra te agradecer a companhia! Agradecer por ter passado esse domingo maravilhoso com a gente, um beijo e até domingo que vem com a sua casa dos sonhos, hein? Casa, a casa própria, vem! Valeu, um beijo! Super Minas com vocês, junto a gente faz mais!